E aí pessoal, vocês estão bonzinhos mesmo? Então tá, King na área trazendo mais um vídeo para vocês E dessa vez pessoal, é um tutorialzinho bem básico e bem rápido mesmo Para aquelas pessoas que às vezes acessam algum site E tem dúvidas sobre a idoneidade do site Se é um site responsável ou não E gostaria aí talvez de estar entrando para poder fazer o experimento Se o site realmente funciona Eu quero trazer aqui para vocês pessoal Dar uma ajudinha aí com a dúvida de vocês E trazer esse aplicativo aqui, Tempo Meio Olha só, qual é a função desse aplicativo aqui pessoal? Ele vai fornecer para vocês um e-mail temporário Olha só que interessante Você vai clicar aqui em alterar Olha só, ele vai alterar De várias formas para vocês aqui o e-mail Aí, gostou dele? Clica aqui em copiar E depois clica aqui Você vai verificar Ele vai direcionar você para o site Tá? Eu não criei e-mail nenhum, tá bom? Então não vai ter nada lá Mas vamos abrir aqui para vocês verificarem Para vocês constarem que funciona Funciona, tá certo? Olha só, tá vendo? Aqui ó, é onde era para estar o meu e-mail Tá bom? Aqui ó, tá vendo? Da onde eu mostrei para vocês lá Do aplicativo Então ó, tá aqui O e-mail do aplicativo E aqui é a caixa de e-mail Só que tem um porém, tá pessoal? Esse tempo e-mail aqui Esse e-mail temporário aqui Ele funciona apenas por 24 horas Então o que que acontece? É para justamente tirar aquela dúvida Que você precisa Sobre o e-mail, entendeu? Sobre o site ser idôneo ou não Tá ok? Vou deixar o link na descrição do vídeo Tá bom pessoal? Download direto para a Play Store Sem curtador de link nem nada Tá ok? Se gostou, dê like Não gostou? Dê like também Se inscreva no meu canal E ativa o sininho aí Para estar recebendo notificações De novos vídeos Tá ok? King se despedindo Fiquem todos com Deus E tchau